E aí, malandro. E aí, amigão. E aí, suave, Tiago? Como aí, pai? Beleza? Suave. Moto bacana, né? Da hora. Chique. Chique no último, não é branco. Cleiton e Romário. Falando sério. Sério mesmo, Cleitinho. Olha aí, pai. Cleitinho. Deixa a encosta na direita lá. Vamos lá. Oxi. Sape Kalila é sua filha. É, é. Tô tomando abordagem aqui na Snack Club. O Tim tava dando em cima dela agora na praça. Pare, 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 pare. Sei passar a rádio aí, ó. Tô passando não, amigão. Qual que é o motivo da abordagem? Os caras perguntam, cadê você? Estou na Snack Club sendo abordado. Você fica longe? Não sei o que você quer comigo. Em vez de você vir do meu lado e trocar ideia, você fica fugindo, porra? A gente tem um procedimento. A gente tem outras unidades de chegar pra gente começar a abordagem. Aí tem que ficar longe. Quero, quero. Vem cá que eu te ensino. Sou policial. O que é isso, cara? Olha aí, ó. Tá trabalhando bem a polícia. Os policiais tudo lacrando e trabalhando bem pra caralho aqui. Deu um tiro, os caras abandonaram o QR1 e foi aquele uns malíquos virão. Caralho. Caralho.